O Rio Taquari, para quem não conhece, ele fica no norte do nosso estado, na região de Cochim, e na realidade ele é um dos rios que sustentam o Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. O assoreamento deste rio, que é uma luta de todos nós, o resgate, a recuperação das margens desse rio, está comprometendo esta que é a maior planície de água doce do mundo, que é o nosso querido Pantanal. Há anos que a bancada federal já lutava em relação a colocar recursos do orçamento, emendas coletivas, para que nós pudéssemos recuperar o Rio Taquari. Esta é uma emergência para a sobrevivência do Pantanal, do homem pantaneiro, da população ribeirinha, mas principalmente porque nós sabemos que está tudo interligado. Nós sabemos que o Pantanal está interligado ao Rio Paraná, ao Rio Paraguai, que se desemboca lá na Argentina. Enfim, o tema passa, as fronteiras passam a ser um tema nacional, por que não dizer, como o próprio nome diz, um tema mundial. Daí por que o Dia Mundial da Água. Daí por que o Dia Mundial da Água.